Olá, pessoal! Então, a aula dessa semana vai ser sobre estudo de triângulos. Os conteúdos que a gente vai ver, então, são elementos de um triângulo, a classificação de triângulos e os pontos notáveis de um triângulo. Então, para a gente começar, a gente vai analisar, então, quais são os elementos de um triângulo. Então, eu trouxe aqui esse triângulo, tá? E aí, a gente tem aqui os vértices de um triângulo, que são essas bolinhas azuis aqui. Então, aqui a gente vai ter o vértice A, B e C, que geralmente a gente representa com letras maiúsculas, ok? Bom, a gente, no triângulo, a gente sempre vai ter três lados, que são segmentos de retas, né? Tem um começo aqui e um fim. Então, aqui, de lados, a gente vai ter o lado AB, o lado AC e o lado BC, ok? Esses são os lados do triângulo. Aí, a gente vai ter o que a gente chama de ângulos internos, que a gente representa esse ângulo com um circunflexo aqui em cima, ok? Isso é a notação de ângulo. Então, eu tenho aqui esse ângulo que eu vou chamar de A, com circunflexo em cima. Bom, só botar aqui. Vou ter o ângulo A. Vou ter o ângulo interno B e o ângulo interno C. A gente chama de ângulo interno porque ele está dentro do triângulo, está de interno ao triângulo. E a gente vai ter também os ângulos externos, que são esses que, quando eu pego o lado do triângulo e prolongo ele, ó, continuo, faço uma reta aqui, continuo ele, ele fica aqui do lado de fora. Então, a gente chama de ângulo externo, que a gente está representando aqui com três letras gregas, que é o alfa, o beta, esse B é alongado, e o gama aqui, que parece um Y. Ok? Então, a gente tem ângulos internos e ângulos externos. E aí, para resistir um triângulo, tem uma condição, que é o seguinte, em qualquer triângulo, a medida de um lado é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, para existir um triângulo, não basta ter só apenas três lados, ele tem uma condição. E essa condição é de que, quando eu pego um lado, a medida dele é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, por exemplo, aqui, ó, é possível construir um triângulo com os lados medindo 13 cm, 6,9 cm e 7,2 cm? Bom, para a gente ver isso, a gente vai usar aquela condição de existência que a gente estava olhando. Então, eu vou pegar aqui o lado maior, 13, o 13 cm, e a gente vai comparar ele com a soma dos outros dois lados, 6,9 cm e 7,2 cm, então, quando eu somar aqui, ó, 6,9 cm mais o 7,2 cm, isso daqui vai dar 6 cm mais o 7 cm aqui vai dar 13 cm, e aqui, 9 cm mais o 12 cm vai dar 1,1 cm, então vai dar 14,1 cm, ok? E aí, a gente sabe que 13 é menor do que o 14,1, ou seja, é possível construir um triângulo com esses lados? Sim, é possível. Quando que não seria possível? Quando eu pegasse aqui o maior lado, somasse os outros dois, e a soma não fosse menor do que a soma dos dois. Por exemplo, se aqui tivesse dado 12, então não poderia formar um triângulo, tá? Para testar isso, você pode fazer canudinhos, pega um valor, por exemplo, que a soma não fosse maior, e tenta montar esse triângulo, você vai ver que você não vai conseguir, porque é uma condição para que exista um triângulo, ok? Então, e aí a gente vai ver algumas relações entre os ângulos desse triângulo. Por exemplo, a primeira relação importante é que os ângulos A, B e C, que são os ângulos internos, toda vez que eu somar eles, o resultado sempre vai ser 180. Ou seja, a soma dos ângulos internos, que a gente pode representar com S, I, que significa soma dos ângulos internos, sempre vai ser 180. Independente do tipo do triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai dar 180. Se você cortar um triângulo qualquer, com papel, e juntar todas as pontas, você vai ver que quando eu juntar todas as pontas, vai dar exatamente o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. Vai ser sempre, vai chegar numa linha. Então, juntando as pontas, vai dar 180 graus. Por quê? Isso vale para todos os triângulos. A soma dos ângulos internos sempre é 180 graus. Agora, eu representei aqui, acabei representando os ângulos externos com a letra A, B e C, por falta de símbolos aqui na apresentação. Mas eu tenho que a soma dos ângulos internos, que eu posso representar com S e E, soma dos ângulos externos sempre vai ser 360 graus. Então, esses ângulos que ficam aqui para o lado de fora, quando eu somar os três, a soma entre eles vai dar 360 graus. E aí, eu tenho também que quando eu pegar um ângulo interno aqui, e somar com esse ângulo externo correspondente, a soma é visível aqui, que isso vai dar exatamente 180 graus. Por quê? É o que a gente chama de ângulos suplementares, porque eles juntos formam 180 graus. Tá? Ângulos suplementares. Então, os dois somados vão dar 180. Tanto aqui no A, como aqui no B, ou aqui no C. Sempre o ângulo interno, com o seu ângulo externo, que a gente fala adjacente, ou seja, vizinho, sempre vai dar 180 graus. Bom, a gente vai usar essas relações para resolver alguns problemas, que é quando a gente não conhece algum determinado ângulo. Por exemplo, aqui, ó. Eu quero descobrir qual é esse valor de X no triângulo. Eu sei que aqui vale 80 graus, aqui vale 30, mas quero descobrir esse valor de X. Então, eu vou usar uma dessas relações aqui. Bom, a relação que eu vou usar vai ser aqui a primeira, que é a soma dos ângulos internos vale 180. Então, olha só, vou pegar todos eles. Por exemplo, 80, 80 graus, mais 30 graus, mais o X. E a soma de todos eles tem que dar 180. Então, eu tenho aqui 80 mais 30 vai dar 110. 110 mais X igual a 180. Passo 110 para cá menos, então, o X vai ser igual a 180 menos 110. Logo, o meu X vai ser igual a 70 graus. Então, eu já descobri aqui qual que é o valor do meu X. Um outro exemplo aqui. Bom, aqui a gente quer descobrir também o valor de X. Eu tenho esse ângulo externo e tenho dois internos aqui. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto que vale esse pedacinho aqui, ó. Então, eu sei que o ângulo externo mais o ângulo interno aqui, ó, adjacente, vou chamar esse valor aqui. Como eu não sei, eu vou chamar de Y. Ok? Isso daqui tem que ser igual a 180. Ok? Bom, então, eu vou passar o 130 para cá menos, então, Y vai ser igual a 180 menos 130. Y é igual a 50. 50 graus. Eu chamei de Y, mas você poderia ter chamado de qualquer outra letra. A gente só usa a letra para representar o número que a gente não conhece. Você poderia ter colocado qualquer valor. Agora, a gente vai usar a primeira relação que a gente tinha visto, que é a soma dos ângulos internos, dá 180. Bom, vamos somar aqui, ó. Eu tenho 7X mais 3X. Agora, ao invés de somar com Y, eu sei que ele vale 50 graus. Então, aqui, vale 50 graus. Então, eu vou somar mais 50. E isso tudo tem que dar 180 graus. 7X mais 3X vai dar 10X, que é igual a 180. O 10 aqui que está multiplicando passa dividindo. Então, o X vai ser igual a 180 dividido. Perdão, aqui. Faltou esse 50 que está somando. Eu vou passar para cá, subtraindo. Faltou escrever esse 50. Então, aqui não vai ser 180. Vai ser 180 menos 50, que é 130. E esse 10 que está multiplicando passa para o outro lado dividido. Então, isso daqui vai ser igual a 13. Logo, o X aqui vale 13 graus. Então, esse X aqui vale 13. Se caso ele pedisse o valor desse ângulo, era só fazer 7 vezes 13. E o valor desse ângulo aqui seria 3 vezes 13. Aqui. Bom, agora a gente tem a classificação dos triângulos. A gente vai ter de duas formas. Primeiro, olhando para o lado do triângulo. Então, vamos olhar só essa coluna aqui, que é a classificação do triângulo, conforme o seu lado. Então, olha só. A gente vai se chamar de escaleno o ângulo que tem todos os lados com medidas diferentes. A gente vai representar uma medida com esse risquinho. E quando ela for igual, a gente representa com a mesma quantidade de risquinhos. Então, olha só. Aqui vale um risquinho, aqui vale dois e aqui vale três. Então, são três lados com medidas diferentes. Já o triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. Então, veja que aqui tem dois risquinhos e aqui também tem dois. Significa que esses dois lados são iguais. E no terceiro exemplo aqui, é o triângulo equilátero. Lembra do prefixo equ que tem a ver com igualdade. O triângulo equilátero significa que todos os lados dele são iguais. Então, eu tenho um risquinho aqui, um aqui e outro aqui. Todos os lados são iguais. Agora, vamos olhar a classificação do triângulo quanto aos ângulos, tá? É muito importante saber se essas nomenclaturas já está gravado isso na sua cabeça. Então, eu tenho que o triângulo equilátero são todos os lados iguais. O isósceles, eu tenho dois lados iguais. E o escaleno, todos os lados são diferentes. Agora, quanto aos ângulos, a gente tem que o acutângulo É o triângulo que tem, pelo menos, um ângulo agudo. Lembra o que é ângulo agudo? É o ângulo que tem a medida menor do que 90 graus. Então, menor do que 90 graus. Se ele tiver pelo menos um aqui que seja menor do que 90 graus, na verdade, todos os ângulos são menores do que 90 graus, ele é um triângulo acutâneo. Então, aqui, o 60 é menor, o 80 é menor, o 40 é menor. O triângulo retângulo, a palavra retângulo, vem de ângulo reto. Ou seja, ele tem um ângulo que é igual a 90 graus. E a gente sempre vai representar com essa caixinha aqui, justamente onde fica o ângulo de 90 graus. Então, aqui vale 90 graus. Logo, a gente vai falar que é um triângulo retângulo. Agora, o obtusângulo é aquele que tem, pelo menos, um ângulo que é maior do que 90 graus. Nesse caso, seria esse aqui, 140 graus. Então, esse daqui é o triângulo obtusângulo. Bom, vamos olhar um pouquinho as propriedades de cada um desses triângulos. O triângulo isósceles, ele vai ter dois lados iguais. Então, seria esses dois. Ele vai ter o que a gente chama de base, tá? Que é o lado oposto ao vértice aqui, ó. É esse vértice aqui. Então, quando no triângulo isósceles, essa base aqui, ó, a gente vai dizer que esse vértice aqui é oposto a esse lado, e esse vértice é oposto a esse. Esses vértices aqui, que são opostos a esses lados iguais aqui, eles também vão ter, vão acabar tendo o mesmo ângulo. Tá vendo que aqui é 72 e aqui também. Então, no triângulo isósceles, a gente vai ter essa propriedade. Toda vez que eu tenho um triângulo isósceles aqui, então, se eu tenho um lado igual ao outro, esses ângulos aqui opostos a esse lado, eles também vão ser iguais. Então, o valor desse vai ser o mesmo valor desse. Ok? Então, essa é uma propriedade do triângulo isósceles. Já no triângulo equilátero, a gente vai ter todos os lados iguais, e, consequentemente, também a gente vai ter todos os ângulos iguais. Mas, como a soma dos ângulos tem que ser sempre 180, então, o que vai acontecer? Toda vez que a gente tiver o triângulo equilátero, todos os ângulos vão ser 60 graus, porque é 180 dividido por 3. Então, no triângulo equilátero, eu sempre vou ter os ângulos 60 graus. No triângulo retângulo, a gente vai ter, então, aqui o ângulo reto, e ele vai ter alguns nomes diferentes, porque é um triângulo muito importante. Então, toda vez que eu tiver aqui o ângulo reto, o lado oposto a esse ângulo reto vai ser o meu maior lado. E eu vou chamar esse lado aqui, ó, com um nome diferente. A gente vai chamar ele de hipotenusa. Ok? Isso vai ser muito importante mais pra frente no estudo de triângulos, tá? Então, o lado oposto, ó, ele tá do outro lado, tá no lado oposto. A gente vai chamar de hipotenusa. Os demais a gente vai chamar de cateto. Então, lembra que a hipotenusa é o maior lado desse triângulo. Os demais a gente vai chamar de catetos. Bom, agora a gente vai ver alguns elementos importantes dentro do triângulo. O primeiro é a altura do triângulo. Então, olha só. Eu tenho aqui o triângulo ABC, tá? Ele tá nesse formato. Então, aqui a minha base vai ser a base BC. Essa daqui a gente vai chamar de base. Então, esse segmento BC é base com relação ao vértice A, que é o vértice oposto. Ok? Porque quando ele tá embaixo ali, ó, quem fica em cima vai ser o vértice A. Então, a gente vai chamar de base. Então, a altura, o que que é? É o segmento que une um vértice ao seu lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. Então, obrigatoriamente, ele sai de um vértice e vai até o seu lado oposto. Então, eu tô vindo aqui até o lado oposto. E ele, obrigatoriamente, tem que formar 90 graus. Se não formar 90 graus, não é a altura, tá? Então, encontrei a altura aqui com relação ao vértice A e o lado BC. Agora, o que que eu fiz? Inverti esse triângulo. Rodei, tá vendo que a parte azulzinha veio parar aqui embaixo? O C foi lá pra cima? Agora, a minha base vai ser o lado AB. Só que, se eu viesse aqui, só traçasse uma linha aqui, ó, chegando no AB, esse ângulo aqui não ia formar 90 graus. Então, não seria a minha altura. Então, pra isso, o que que a gente faz? A gente prolonga esse lado aqui. Vou prolongar ele. Ok? E aí, sim, eu pego o vértice C e traço aqui a minha altura. De forma que ele venha a formar 90 graus. Então, formei 90 graus. Essa daqui, então, é a minha altura referente ao vértice C aqui. Ok? Agora, aqui, se eu verter de novo o meu triângulo e pegar aqui, ó, a minha base agora é esse segmento CA. Então, eu vou ter que vir aqui no vértice B, ok? E tenho que traçar a altura. Mas, da mesma forma aqui, se eu pegasse e jogasse pra cá, não ia formar 90 graus. Então, o que que eu faço? Eu prolongo aqui o meu lado. E aí, sim, eu traço a minha altura, de forma que forme aqui 90 graus. Então, essa daqui vai ser a altura com relação ao vértice B. Tem um erro aqui no livro de vocês. Essa imagem tá exatamente assim no livro de vocês. Aqui ele repete a palavra A, mas não é. Aqui é em relação ao vértice C e aqui é em relação ao vértice B. Ok? É, ortocentro, então, essa palavra aqui significa o quê? É o ponto de encontro de todas as alturas de um triângulo. Então, olha só, quando eu tenho um triângulo acutando, o que que vai acontecer? Eu vou sempre traçar as minhas alturas e o ortocentro vai ser esse ponto aqui, que vai ser o encontro das alturas. Veja aqui, ó, aqui eu tenho a altura com relação ao vértice A. Aqui eu tenho a altura com relação ao vértice B. E aqui eu tenho uma altura com relação ao vértice C. O ponto de encontro delas é o que a gente vai chamar de oitocentro. No triângulo obtusângulo, as alturas vão ficar aqui, ó, pra fora do triângulo. Tá? Quando a gente traçar aqui, ó, por exemplo, eu tenho a altura com relação ao vértice A, ela parou aqui, mas eu prolonguei pra que ela possa se encontrar. Com relação ao vértice C, ele vai estar aqui, essa é a minha altura. Prolonguei. E com relação ao vértice B, vai estar aqui, ó, essa é a minha altura. E eu preciso prolongar pra que ela se encontre. Então, esse ponto aqui vai ser o meu ortocentro. Já no triângulo retângulo, o ortocentro vai estar bem, exatamente, no vértice aqui do ângulo de 90 graus. Ok? Eu tenho aqui a altura com relação ao vértice O, tá aqui. A altura com relação ao vértice B, que tá aqui. E a altura com relação ao vértice C, que tá aqui. Logo, o ortocentro vai ser justamente esse vértice aqui do ângulo reto. Agora, a gente vai ver um outro conceito, que é o conceito de mediano. A mediana é o segmento de reta que une um vértice. Então, eu peguei aqui um vértice. Ele vai unir o vértice ao ponto médio do lado oposto. Lembrando o conceito de ponto médio. É o ponto que divide um segmento em dois segmentos iguais. Então, por exemplo, ele vai vir aqui e vai dividir o lado do triângulo em dois lados iguais. Tem aqui um pedaço que é igual a esse daqui. Então, esse é o ponto médio. Dividiu exatamente no meio. Então, isso daqui é o que a gente chama de mediano. Veja que na mediana não tem a obrigatoriedade de formar 90 graus. A obrigatoriedade dela é de dividir o lado no meio. Ok? E aí, quando a gente tem o encontro de todas as medianas, a gente vai ter o que a gente chama de baricentro. Então, por exemplo, aqui. Peguei aqui, quero traçar a mediana do A. Então, eu venho aqui e pego o ponto médio desse lado oposto. E aí, eu traço essa mediana aqui. Quero a mediana aqui com relação ao vértice B. Então, eu vou aqui no lado oposto. Pego justamente o ponto médio, que é a metade do lado. E aí, eu traço essa mediana. E assim por diante. Esse encontro de medianas é o que a gente vai chamar de baricentro. Bicetriz. Então, a bicetriz é o segmento que une um vértice ao seu lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Na mediana, ela divide um lado em dois pedaços iguais. Aqui, ela vai dividir o ângulo em dois pedaços iguais. Então, aqui eu traço esse segmento de forma que o meu ângulo aqui, do vértice, fique a mesma medida para os dois lados. Por exemplo, se essa medida aqui for 30, essa daqui também vai ser 30. Logo, o meu ângulo total, o ângulo A, vale 60. Ok? Se eu fosse traçar essa bicetriz aqui, aqui também deveria dividir em dois ângulos iguais. Bom, o encontro de todas essas bicetrizes é o que a gente chama de incentro. Então, aqui, quando eu pegar todas as minhas bicetrizes e juntar, está vendo que aqui eu estou dividindo em ângulos iguais e parem no risquinho. Aqui eu tenho um risquinho. Aqui eu tenho dois, que é para dizer que esse é igual a esse. E aqui eu tenho três. E aqui também eu botei três. Então, todas elas eu estou dividindo o ângulo em duas partes iguais. Quando eu juntar todas essas bicetrizes, a gente vai ter o que a gente chama de incentro. Bom, até agora a gente viu muitas nomenclaturas, definições. Então, o que eu te convido é tomar nota e fazer um resumo da definição de cada conceito que a gente viu. Os exercícios dessa aula vão ser exercícios mais teóricos, de reconhecer e classificar. Então, você precisa tomar nota de todos esses nomes para ter claro o que significa cada um. Esses conceitos precisam ficar todos muito claros na sua cabeça para que você possa entender o conteúdo daqui para frente. Tchau, tchau, tchau.